Mas Che Guevara pode ser homenageado pela esquerda, não tem problema, e nós toleramos isso. Agora, aqueles brasileiros do dia 8 de janeiro, esses não podem receber anistia. Zé Disseu pode, Dilma Rousseff, guerrilheira, que não lutava por democracia, lutava pela implantação do comunismo, pode ser anistiada. Mas homens e mulheres pobres do Brasil, humildes, que vieram protestar aqui, inconformados com o resultado das eleições, estes não podem receber anistia na ótica da esquerda. Mas isso quem vai resolver é o Congresso Nacional. E uma das PECs, a PEC que propõe a anistia é de minha autoria. Muito obrigado, senhor presidente.